Agora no fundo dessa densa floresta Certamente despertou o que está lá escondido Dentro do meu coração No ritmo do tempo Talvez voarei mais uma vez Vivemos em qualquer lugar Enquanto viajamos sem direção Procurando a luz até encontrar Eu caminho sempre junto com você Procurando a luz até encontrar